Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Ford Ranger 2020. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal, que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Ford Ranger 2020 chega nas versões XL, XLS, XLT e Limited. Todas as versões são cabine dupla e pode ser comprada nas cores A Ford Ranger 2020 chega com duas opções de motores. Um 2.2 e um outro 3.2, ambos a diesel. Este motor 2.2 tem 160 cavalos de potência e 39,3 kgfm de torque. Faz em média 8,4 km por litro na cidade e 10,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 15 segundos e tem uma velocidade máxima de 164 km por hora. Já o motor 3.2 tem 200 cavalos de potência e 47,9 kgfm de torque. Faz em média 8,5 km por litro na cidade e 10,1 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Ford Ranger 2020 são Comprimento 5,35 metros. Entre-eixos 3,22 metros. Largura 1,86 metros. Altura 1,84 metros. Tem um tanque de combustível para 80 litros. A capacidade da caçamba é para 1.180 litros. Carga útil 1.000 kg. Capacidade de imersão, 80 cm. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 16, 17 ou 18 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 6 velocidades ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica. Tração pode ser 4x2 ou 4x4. Principais itens de série da Ford Ranger versão Limited 2020 são Capa 2 retrovisores externos cromada. Capu com mola a gás. Gancho de reboque. Dianteiro, traseiro. Gancho interno na caçamba para fixação. 6. Grade dianteira cromada. Iluminação da caçamba. Maçanetas externas cromada. Moldura do farol de nebina dianteiro. Na cor preta. Para barro dianteiro e traseiro. Para choque dianteiro na cor do veículo. Para choque traseiro cromado. Protetor de caixa de transferência. Aplique preto na coluna das portas. Bagageiro de teto. Estribos laterais. Faróis com acabamento cromado. Luz de condução diurna em LED. Para brisa degradê. Protetor de caçamba. Santo Antônio exclusivo pintado na cor do veículo. Ajuste de altura do volante. Apoio de cabeça com regulagem de altura para todos os ocupantes. Aquecedor. Aviso de portas abertas. Aviso de faróis acesos. Aviso sonoro de chave na ignição. Banco traseiro rebatível. Bolsa porta revista atrás dos bancos dianteiros. Console central com porta objetos. Console de teto com porta óculos. Descansa abraço integrado ao console central. Desembaçador do vidro traseiro. Luz de cortesia dianteira e traseira. E contemporizador. Maçanetas externas cromadas. Tomara de 12 volts. 3 porta copos. Porta luvas. Ajuste lombar do banco do motorista. Ar-condicionado automático digital. Com controle individual de temperatura para motorista e passageiro. Banco revestido em couro. Console central com compartimento climatizado. Descansa braço central integrado ao banco traseiro. Luz ambiente. Para sol do motorista e do passageiro com espelho de cortesia. Revestimento da manopa do câmbio em couro. Vidros elétricos dianteiros e traseiros. Com função um toque. Volante revestido em couro. Acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca. 4 alças de segurança. Alerta de manutenção programada por tempo ou quilometragem. Assistente de partida em rampa. Assistente de frenagem de emergência. Aviso de utilização de cinto de segurança motorista e passageiro. Barra de proteção laterais. Cinto de segurança dianteiros com ajuste de altura. Cinto de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos. Controle adaptativo de carga. Controle anti-capotamento. Controle automático em descida. Controle de oscilação de reboque. Controle de estabilidade e tração. Freios ABS e EBD Isofix. Backlight. Sistema Ford antifurto. Trava da tampa da caçamba com chave. Travamento automático das portas. 7 airbags. Abertura elétrica da tampa de combustível. Alarme antifurto. Alerta de colisão. Assistente automático de frenagem com detecção de pedestre. Faróis em xenon. Faróis de neblina dianteiro. Chave programável com função de segurança. Retrovisores externos com regulagem elétrica. Com indicador de direção e com rebatimento elétrico. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Sistema de permanência em faixa. Sistema de reconhecimento de sinal de trânsito. Trava elétrica da tampa da caçamba. 4 alto-falantes e 2 tweeter. Chave tipo canivete. Computador de bordo. Conexão Bluetooth. Controle de áudio no volante. 2 entradas USB. Rádio AM e FM. Acendimento automático dos faróis. Ape Link. Câmera de ré. CD Player MP3. Chave com sensor de presença. Acesso inteligente e partida sem chave. Ford Power. Comando de voz com função de áudio e telefone. Ar-condicionado e navegador. Conexividade CarPlayer e Android Auto. Espírito de visão interno eletrocrômico. Farol auto-automático. Parabrisa silencioso. Partida sem chave. Piloto automático. Sensor de chuva. Sensor de navegação. Sonic 3 com tela LCD multifuncional. Configurável no painel de instrumento. Duas telas de 4 polegadas. E tela LCD multifuncional. Tox screen no painel central. De 8 polegadas. A Ford Ranger versão XL 2020 com tração 4x4 manual com motor 2.2 sai a partir de R$ 132.320. Já a versão XLS com motor 2.2 sai a partir de R$ 128.250. A versão XLS com motor 2.2 tração 4x4 manual sai a partir de R$ 147.520. Já a versão XLS com motor 2.2 tração 4x4 automática sai a partir de R$ 154.610. A versão XLT com motor 3.2 tração 4x4 automática sai a partir de R$ 176.420. Já a versão Limited com motor 3.2 tração 4x4 automática sai a partir de R$ 188.990. Então é isso aí pessoal. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Ford Ranger 2020. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Ford. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada. Inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!